Buenos dias, buenas tardes e buenas noches. Eu comecei esse projeto, fiz esse projeto essa semana, e eu tinha essa caixa de vela que eu tinha guardado durante um tempo. E, geralmente, eu guardo algumas caixas para reutilizar para presente de aniversário, né? Enfim, para ter alguma caixa para reutilizar. E eu lembro que eu tinha pensado em alguma outra coisa para fazer com a caixa, mas passou-se algum tempo e eu esqueci realmente o que era. E como eu voltei a fazer mais trabalhos manuais esse ano, eu acabei por colocar isso em prática, né? E eu comecei a trabalhar mais com reciclagem, com material reciclado. E aí foi daí que surgiu a ideia de fazer um caderno que coubesse nessa caixa. E eu não mostrei antes o processo que eu fiz de cortar as páginas, porque, na verdade, eu trabalho com papel A4, né? Tamanho normal. E faço os cadernos de tamanho A6, né? Faço ou A7, que é o tamanho menor ainda. E o tamanho da caixa, ela não é exatamente nesses moldes, né? Nesse tamanho. Então, eu tive de cortar cada página, cada folha. Eu tive de cortar no molde que coubesse dentro da caixa. E dá um certo trabalho, mas eu acho que vale a pena. Assim, dá um certo trabalho, porque eu uso tesoura normal, doméstica. Eu não tenho material de corte, como algumas pessoas que trabalham com estúdio, trabalham com encadenação profissional, tem, geralmente tem, né? Ou quem trabalha em gráfica, com xerox, etc., geralmente tem uma mesa de corte. Mas, de qualquer forma, eu faço tudo de uma forma bem mais caseira, né? Até a agulha. A agulha é uma agulha normal. Uma agulha de costura normal. Não é uma agulha que é apropriada para a encadenação. Geralmente, a agulha para a encadenação, ela é arredondada. Para facilitar a entrada dela, né? Dentro do fôlego. E aí, eu faço essa costura aí que vocês estão vendo. Que esse processo de costura é o processo que eu mais gosto de fazer, para falar, para ser bem honesta. É a parte que eu menos gosto, assim, tipo... Eu não me preocupo em ser perfeccionista em relação aos cortes das folhas. Porque eu vejo que é um trabalho artesanal e um trabalho caseiro. Então, eu não fico tentando parecer que o caderno que eu estou fazendo é um caderno que foi feito em gráfica, feito numa mesa de corte. Enfim, eu não faço parecer que é outra coisa. Então, eu não me importo se, de fato, o corte está perfeito. Está tudo muito bem alinhado. Não dá para ver que a página foi dobrada, essas coisas. Dá para ver que existem algumas imperfecções no corte mesmo das folhas, né? Então, eu não me preocupo com isso. Então, acaba que esse processo de cortar as páginas, também, eu gosto bastante. Eu prefiro fazer a... Eu gosto de fazer a parte da costura. E eu conheço, eu já vi pessoas falando que essa é a parte que eles menos gostam. Que tem gente que prefere fazer capa, que prefere o processo de fazer a capa do caderno e não o processo de fazer a costura do caderno. Mas... Enfim. E aí, esse é o processo. O processo de costura é o que eu mais gosto mesmo. E eu passei a fazer... A me interessar mesmo por isso. Porque eu sempre gostei de cadernos. Sempre gostei desse universo. E eu era louca, assim, para ter um caderno Moleskine. E o caderno Moleskine, na verdade, ele não é um tipo de caderno. O Moleskine é uma marca. Mas é uma marca muito antiga, muito tradicional. E era praticamente a melhor marca na época, né? Era a melhor marca de caderno, porque... Pelo fato do material ser de boa qualidade, né? Deixa eu só liberar minha gata aqui, para que ela saia do parto, né? E essa... Essa cultura de encarnação... Ela... Ela é mais... Mais tradicional, no Japão. Então, quando você vê... Existe, por exemplo, uma encadenação chamada encadenação japonesa. Eles têm vários tipos de encadenação. E são tipos de encadenação que não usam cola, não usam qualquer material tóxico. E que são materiais que, geralmente, duram por muito, muito tempo, né? Justamente por utilizar da própria natureza, né? Para fazer a confecção. E existem também... As folhas que eles fazem também, é de primeiríssima qualidade. Por isso que pessoas que fazem ilustração, que trabalham com material de aquarela e etc. Vão preferir materiais que foram feitos no Japão. Papéis que foram feitos lá. Porque a textura é muito diferente, né? É muito artesanal mesmo. E de boa qualidade. Na verdade, essa encadenação que eu estou fazendo, esse tipo de costura, na verdade, é uma costura cruzada. Eu acredito que em inglês, ou até mesmo em japonês, deva ter algumas outras nomeações, outros nomes, para esse tipo de costura. E essa, ela é cruzada. E ela fica... Os folhos, né? De cada caderno aí que eu costuro, né? Eles ficam mais próximos um do outro. Eles ficam um pouco mais... Como é que se diz? Mais fixo, né? O miolo fica mais fixo. Então, ele não fica tanto aquele espaço entre um folho e outro, mesmo depois de ele ter sido costurado, né? E existem também vários tipos de linha. Linhas apropriadas, né? Essa linha que eu estou usando é uma linha industrial. E ela é um pouco elástica, assim, sabe? E mesmo que eu cometa algum erro de, no caso, dar um nó, é fácil eu tirar o nó. Não é difícil. Então, essa linha é muito fácil de manejar ela. Eu não fico um tanto preocupada, né? E ela é um pouquinho mais elástica e etc. Eu gosto de trabalhar com essa linha. Mas existem outros tipos de linhas. Geralmente as pessoas utilizam outros tipos de linha. Mas, mesmo assim, eu trabalho muito com cola, né? Porque a ideia de que se você quiser ter um caderno que dure por muito tempo, é bom que você não utilize uma costura, uma encadenação que utilize cola. Principalmente essas que são tóxicas, né? Mas, existem vários tipos de cola também. Isso aí é um departamento muito avançado. Porque a cola é uma das coisas que são... É uma das ferramentas que é bastante cara no mercado. Se você for procurar por uma cola que seja de boa qualidade, né? Se você está procurando realmente uma cola apropriada para a encadenação. No sentido que ela dure por 100 anos ou mais, entendeu? O que não é meu objetivo nesse caso. Até porque eu não tenho como conseguir aí investir em uma cola mais cara. Talvez, no futuro, eu realmente me dedique mais em um material que seja mais durável, né? Eu coloquei um marcador de... O marcador de página. Eu gosto muito de colocar o marcador de página. Existem cadernos que eu faço que eu não coloco. Mas eu pensei que por ser um caderno que tem aí 10 folhos, então é bastante folha aí, é bastante página. Então, eu acho que é interessante colocar uma marcada de página, né? E aí eu adicionei. Eu acho que isso é... Isso é uma das coisas que tornam o caderno prático, né? Até um livro mesmo. Até um livro que você compra na livraria. É bastante prático. Eu adicionei duas tiras de tecido, de retalho. Porque, na verdade, eu não vou fazer um... Eu não vou fazer uma capa pra esse caderno. Porque a caixa de vela, ela já vai ser a capa do caderno, né? Ela vai ser algo protetor, né? Mas, pra que os folhos, assim... Eu já tinha colado antes, eu não... Eu já tinha dado uma primeira mão no miolo. Antes de ter colado o marcador de página. Eu já tinha colocado uma primeira mão lá no miolo. Pra juntar o miolo, né? Mas, esses retalhos que eu colei... Ele vai reforçar ainda mais. E vai reforçar também o marcador de página, né? Mas, ele vai reforçar ainda mais os... A união entre... Entre os folhos, né? Porque, além de estar costurado, eles ficam juntos mais pela cola, né? Então, eu usei o retalho como se ele fosse... Eu esqueci o nome agora, mas... Todo caderno... Ele tem uma espécie de gase que eles colocam... Justamente pra fazer uma proteção... A proteção do miolo e proteger também o marcador de página. E, muitas vezes, também... O cabeceado. Que o cabeceado é uma das coisas que eu acho que... Que eu vou trabalhar bastante com o cabeceado quando eu fizer cadernos de capa dura. E é muito importante o cabeceado. O cabeceado é... Eu acho, assim... Algumas... Existem teorias de que... É... De que não faz tanta diferença, assim, no livro. Mas, eu acho que sim. Eu acho que faz. E eu posso até ver alguns livros que eu tenho aqui que tem cabeceado. Que realmente protegeram o miolo do livro. Né? Mas, aí, eu não coloquei nenhum cabeceado. Não acho... Não... Não existe necessidade de colocar cabeceado nesse caso. Eu fiz esse corte pra colocar foto, né? Não ficou... Não ficou legal, porque eu fiz o corte fazendo vários furos com agulha. Eu não usei estilete. Então, não ficou, assim... Perfeito. Mas, eu cortei a foto... De acordo com a medida aí. E essa é praticamente a capa, né? A foto que você colocar aí na frente vai ser a capa do caderno, né? E como vocês vão ver aí, eu vou colocar o caderno dentro da embalagem. A embalagem tem essa área aí vazada, né? Essa área aqui tem um plástico, justamente pra você ver o produto. Você vai acabar vendo que a foto fica aparecendo. Eu utilizei pra colocar esse negócio na foto, foi uma folha mais, com uma gramatura bem maior. Uma gramatura acima de 200, se eu não me engano. É uma gramatura bem boa pra trabalhar com aquarela, com ilustração. E as outras demais folhas são folhas recicladas, né? De material reciclado. Aquelas páginas, né? Aquela... Enfim, página folha reciclada. Eu adicionei dois envelopes dentro do caderno. Coloquei uma folha dentro de cada um dos envelopes. E assim, eu fiz isso só mais como um experimento mesmo. Pra fazer uma coisa diferente, pra fazer alguma coisa em relação à embalagem, à caixa. E usar isso como se fosse um retrato na parede. Ou algo do tipo. Talvez eu faça uma coisa bem mais elaborada, né? Pra que a caixa realmente fique uma cara mais de retrato, de quadro na parede. Fazer um tamanho maior, talvez, e etc. Pra ficar um pouco mais um cara de quadro. Com essa ideia de que eu tenha um caderno que esteja na parede, pendurada na parede. Que não esteja dentro de uma estante ou dentro de uma caixa, né? Perdido em algum lugar. Mas, sim, num lugar visível. Um lugar que a gente possa expor o caderno, né? E usar isso como se fosse um material, parte da decoração mesmo. Então, essa foi minha intenção, né? Mas foi um experimento. Foi um primeiro passo aí, né? E eu fiz dois furos ali, pra colocar essa fita. Porque eu errei o primeiro furo. O primeiro furo era bem no meio. Se eu fizesse só mais um furo, ia ficar desigual. Ia ficar sem equilíbrio, né? Então, eu acabei fazendo dois furos. Pra colocar fita. Mas, próxima vez, com certeza, eu não vou errar nessa parte, né? Eu coloquei, eu furei muito na margem. E acabou rasgando. E aí, não deu certo, né? E aí, a pessoa faz um laço. Tem espaço pra colocar foto também. Colocar outras coisas soltas dentro da caixa. E depois pendurar na parede. E, tipo, tirou foto de polaroid. E tal. E coloca aí dentro. Coloca na parede e tá lá. Tá guardado. Faz parte da história, né? Faz parte da decoração. E... Eu pensei o caderno mais como um caderno de... De memórias mesmo, né? Eu acho que é perfeito. É um caderno perfeito pra você escrever memórias mesmo. De família e essas coisas. E é isso. Muito obrigada por assistir até agora. E volte sempre. EЦ E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL